Como vocês imaginam que eu durmo né, a coisinha mais linda desse mundo, aquela dormida assim ó, de princesa sabe, que você fecha o olho ali, nem se mexe, nem ronca, nem respira, nem nada né, e aí quando você acorda de manhã, você tá com aquele cabelo maravilhoso, liso, sem volume, perfeito, é assim que a gente acredita que a gente dorme, é o nosso sonho na verdade né, porque o jeito que a gente dorme mesmo é assim. Eeeh rapaz, aquela cheirada do pé básico, é porque eu não preciso tomar banho, porque eu tô muito cansada, vou dormir com a maquiagem mesmo, e aí a gente acaba se mexendo um pouquinho, um pouquinho com esse tiquetinho de nada, acaba se mexendo ali, e aí eu te vejo, eeeh, vamos ficar por aqui mesmo, vai, cadê minha coberta? E aí a hora que a gente acorda, a pior coisa é que o cabelo tá bacana, gente, o primeiro que ele se enroscou no nosso pescoço, quase matou a gente umas 20 vezes, isso é uma coisa que eu descobri na minha vida depois que eu tive cabelo comprido, enfim, Aí você acorda o cabelo que parece, boa, boa leãozinho, e assim, você acordar de manhã, com aquele sono, atrasada, e você ter que arrumar o seu cabelo pra sair ainda, porque ele tá um chuá, dá muito trabalho. Por isso eu tenho duas dicas bem fáceis e práticas pra vocês, a primeira é, antes de dormir, escove bem os seus cabelos, aguenta a preguiça aí rapidinho, eu já deixo a escova ali do lado do meu criado mudo, passo um pente bonitinho, e aí eu pego uma faixa e coloco na cabeça, mas presta atenção que não é aquele colocar bonitinho que você usa pra sair não, é colocar por cima do cabelo ali mesmo, E aí eu vou pegar o meu cabelo inteiro e vou enrolar, eu enrolo, 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 e quando eu enrolar eu vou passar ele por dentro da faixa, fazendo voltinhas e voltinhas e voltinhas. Então eu passo por dentro, levo pra fora, passo por dentro de novo, levo pra fora. Eu vi várias outras dicas de outras meninas que faziam essa mesma dica, só que de maneiras diferentes, e elas dividiam o cabelo em mechas pra depois enrolar na faixa. E eu pensei assim, meu Deus do céu, que empenho né, porque eu quando eu vou dormir eu tô cansada, já não quero mais pensar em nada de dividir mechas e não sei o que lá, então que seja o mais rápido possível. E outra coisa, eu fiz os testes aí e segui a dica de dividir em mechas, e pra mim não funcionou não, porque o meu cabelo acordou muito marcado, sabe, na hora de separar ele marcou muito, ficou com as dobrinhas quadriculadinhas da faixa. Então eu fazia ele grandão assim, ele ficou com efeito bem natural assim de ondas, e ficou sem volume, e ficou muito gracinho. Então a mesma coisa que eu fiz de um lado do cabelo, eu faço do outro lado ali, rapidinho. Se você tiver aquelas loucas de dormir, sabe, que é tipo aquela toca de banho, só que geralmente elas são feitas de seda, coloca no cabelo por cima desse penteado, porque ele não vai se mexer nem um pouquinho, é melhor ainda. E aí é só eu colocar a mãozinha ali do lado do rosto, deitar a minha cabeça no travesseiro, e acordar no dia seguinte, com meu cabelo sem volume, e já lindamente, naturalmente gisele, binteado, naturalmente ondulado. Prestem atenção que eu usei esse penteado aí, mais ou menos por uns 40 minutos, por causa da gravação, é óbvio que eu não dormi, realmente acordei no outro dia, e mesmo assim o meu cabelo já ficou bem ondulado. Então você dormindo a noite inteira, ele vai ficar bem mais ondulado que o meu ficou. É só você desmanchar as voltinhas ali, bonitinho, dar uma abridinha com os dedos no caixa, e pronto. A segunda dica é bem parecida, mas uma coisa que eu nunca tinha era a faixa do lado, porque eu usava, desde o outro dia eu acordava, ia tomar café com ela no cabelo, e eu acabava não botando, e assim. Deitei na cama, eu não vou levantar pra pegar mais nada, que o mundo se acabe, mas não vou levantar, já deitei. Então uma outra ideia pra esse dia de emergência, é você enrolar ou na alça do seu sutiã, se você dorme com sutiã, ou na alça da sua camiseta, se você dormir com algum pijaminha de regata, ou de alça. Então é basicamente a mesma ideia. Enrola, 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 enrola bastantão, divido o cabelo em duas partes, depois de ter penteado ele, e depois que eu enrolo, eu começo a fazer a mesma coisa que eu faria na faixa, só que agora eu vou usar a minha alcinha. Então eu vou passando de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Eu até gosto bastante desse, porque o meu cabelo ele fica já pra baixo, então ele dá uma baixada no volume legal mesmo, e ele fica com os cachinhos um pouquinho mais fechadinhos desse jeito aí, um pouquinho mais naturais até. Mas eu gosto das duas rodeiras, os dois ficam muito bons. Ele vai perdendo um pouco a enrolação conforme você vai enrolando, que frase maravilhosa! Mas é só você ir girando mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, pra ele não perder essa enrolação dele aí, e não se abrir todo durante a noite. Repare que esse lado aí eu fiz bem apertadinho, é desse jeito que tem que ficar. E o outro lado ficou um pouco mais aberto, porque eu enrolei rápido, e então você cuida pra não deixar do outro jeito. Tem que ficar desse jeito aí. E agora a mesma coisa, feche os seus olhos, sonhe com unicórnios, com arco-íris, com o etc. E aí no dia seguinte, quando você acordar, é só você desenrolar do seu cabelo, dá alça da sua sutiã, dá aquela batidinha com o dedo assim, pra deixar ele bem soltinho e bem maravilhoso, e vai ser muito melhor do que você acordar com o cabelo de leãozinho. E sem falar que o seu cabelo de noite, quando você fica se mexendo, ele vai quebrando, ele vai se machucando todo, ele vai caindo muito também, e acaba com a saúde dele. Então você deixar ele protegido em algum lugar, pra ele não se mexer tanto. É show de bola, não só pro volume no dia seguinte, mas pra saúde do seu cabelo também. Ah, e sabe aquela faixa rosa que eu usei pra enrolar meu cabelo? Eu também posso usá-la pra sair, porque ela é magracinha, né? E eu fiz ela de um jeito muito fácil, que eu vou mostrar pra você agora. Eu peguei agora um tecido que ele não desfia, e ele é elástico, eu tô usando feltro. Mas você pode usar qualquer tecido que você tenha em casa, que não desfie, e que seja elástico. Porque eu vou cortar ele em duas faixas. A primeira eu fiz a grossura de três ou quatro dedos, pra ele ficar mais gordinho, mas aí você vai decidir a finura, ou a espessura, quanto mais grosso você fizer. Mas grosso fica a faixa, se você quer uma faixa bem fininha e delicada, você faz com um tecido um pouco mais delicado, e uma faixa mais fininha. O comprimento que eu tô fazendo ele, é o comprimento que circula a minha cabeça. E aí eu vou cortar em duas faixas, da espessura que eu quero, e vou dar uma esticada, porque a hora que eu estico, ele faz uma voltinha e curva pra dentro. Agora eu vou fazer em partes, pra vocês entenderem o quanto é bem fácil. A primeira parte eu vou fazer bem pausadinho, pra vocês entenderem o quanto é facinho. Eu tenho duas faixas, então eu vou pegar a minha primeira faixa, vou colocá-la num círculo, e vou fazer como se fosse uma gotinha, assim. E vou passar uma ponta por baixo da outra ponta. Dois. Eu vou pegar a outra faixa, vou colocar a barriguinha dela pro outro lado, e aí, sabe o pezinho da primeira faixa, que tava por baixo? Eu vou passar ele por cima da barriguinha da segunda faixa. Três. Eu vou pegar a pontinha do lado de cá, e vou passar por baixo da barriguinha, as duas partes. Eu vou pegar a pontinha que ficou por cima da alcinha da faixa 1, e vou passar por baixo da barriguinha dela. E por último, eu vou pegar a única alcinha que tá sobrando, que é da segunda faixa, e eu vou passar ela por baixo da barriguinha, mas por cima da faixa que tava embaixo. E aí, é só você puxar com as duas mãos, e apertando elas de um jeito bem homogêneo, e agora é importante você dar um acabamento, e você ir ajeitando as faixinhas, pra elas ficarem todas do mesmo tamanho, e todas viradas pra baixo. Quanto melhor o acabamento que você é, e a paciência que você tiver, pra deixar todos os nozinhos do mesmo tamanho, e dando uma puxadinha aqui, uma puxadinha ali bonitinha, mais bonito vai ficar a sua faixa. E pra finalizar, eu enrolei as duas pontas, peguei um pedaço de feltro ali, e colei com cola quente, dando um acabamento com um pedacinho extra de feltro. Então, eu colei uma pontinha na outra, e aí passei um pouquinho mais de cola quente, e virei ele pra dentro. Se você fez o comprimento da sua cabeça, e você tirou a medida bonitinho, vai dar certo. Nessa hora vai dar a impressão, que a faixa tá bem pequenininha, por causa do nó, mas não se preocupe, que se você pegou um tecido bem elástico, ele vai esticar, e vai ficar perfeito. Porque senão, ele vai ficar muito grande, se você fizer ele muito largo, ele vai cair da sua cabeça. E aí é só você colocar, olha só que lindo que fica. E eu gosto muito de usar essa faixa, não só pra sair, não só porque fica uma coisa delicadinha, mas também pra dormir, como vocês já viram, e também pra fazer maquiagem, porque ele joga todo o cabelo lá pra trás, eu posso me maquiar, e não cair nenhum cabelo na frente. Ah, gente, ficou tão menininho. Eu vou fazer um de cada cor, vai ser minha marca registrada, vou usar todo dia. O que vocês acham? Agora eu vou ensinar pra você, um penteado muito legal, que qualquer pessoa ver você fazendo, vão ficar tipo assim, o que é essa menina, que está aprontando, que eu não tô entendendo. Deve ser até uma pegadinha legal, pra você fazer com a sua mãe, você jogar no cut dela, e começar a amarrar o cabelo na frente, e falar assim, agora mãe, eu vou sair assim. E ela vai ficar tipo assim, não, pelo amor de Deus. E aí no final você mostra o resultado pra ela. Então eu vou fazer assim, vou pegar duas mechas lá na frente, vou levar na frente do meu cabelo, e vou amarrar com um lacinho. Bem assim, amarrei, 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 e a primeira mecha, só a primeira mecha que eu tô usando, eu vou amarrar dois lacinhos na verdade. Um lá pra cima, vou dar um espacinho de uns três dedos, e vou amarrar um pra baixo. Depois eu vou puxando de novo, de duas em duas mechas do mesmo tamanho, eu vou fazer a mesma coisa. Levo pra frente, amarro com um lacinho, e aí eu vou abrir, entre os dois lacinhos da primeira mecha, e vou passar por dentro. Eu vou fazendo isso até o final, se eu quiser, ou até só um tanto, como eu fiz aí agora. Então, se você quiser o cabelo preso, o cabelo solto, aí vai depender de quantos você vai fazer desse daí. E aí eu vou passando um por dentro do outro. Amarro, passo por dentro, amarro, passo por dentro. Se você fizer no cabelo inteiro, a hora que você virar pra trás, ele vai virar uma trança. Se você fizer só numa parte, ele vai ficar um penteado bem legal, que é esse daí, que eu vou mostrar pra vocês agora. E aí é só você pegar o cabelo, e chuc, lava atrás. E olha só, ficou bem amazona, ficou bem penteadinho, os thumbers, sabe? E aí, fácil, né? Um jeito de você sair com o cabelo diferente, do que você sai todo dia, e que fique bem bonito, e bem legal, e você fica tipo assim, nossa, que legal, como é que você fez isso? Aí você fala, não sei, se assistisse o canal daqui, você saberia, não é verdade? Aí ó. E agora, se você sofre de um problema, que dá uma vergoinha, que a gente fica meio assim de T, mas é o que acontece com todo mundo, que é a dieta cuja da caspa, fica tranquilo, que é absolutamente normal, e é bem fácil de cuidar. Eu vou mostrar pra vocês, uma receitinha caseira, que vai fazer papum, assim ó. Você tá com caspa, você vai lavar o seu cabelo por isso, e quando você enxaguar, você já vai ter reduzido muito, senão vai ter desaparecido a caspa toda. Então pra isso, eu vou pegar um potinho, e vou colocar um ovo cru, sim, um ovo cru, e vou colocar a mesma quantidade do ovo cru de cerveja. Atenção, é pra colocar na receita, não é pra beber, não, pelo amor de Deus. Coloca na receita, como o meu potinho, ele era de tampinha, eu só fechei a tampinha, e chacoalhei, 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 senão você pode misturar com garfo, ou etc. Essa receita, você vai levar pro banho, junto com você, e antes de aplicar o shampoo, o condicionador, etc., você vai colocá-la na sua raiz, vai passar ali, jogar, é meio nojento, tenho que admitir, um pouquinho nojento, sim, mas você vai passar, e vai valer a pena, o importante é tirar toda a caspa, né, então você passa, 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 massageia todo o seu couro cabeludo, e deixa agindo ali, por uns 5 minutinhos, enquanto isso você toma seu banho normal, e tudo mais, e o legal dessa receita, é que além dela ajudar a contra caspa, ela vai ser bem hidratante, porque o ovo é ótimo, pra dar um brilho, pra dar uma nutrida, e vai deixar bem saudável, o seu couro cabeludo, e aí depois é só você enxaguar, e lavar normalmente, lava duas vezes pro shampoo, shampoo que você usa todo dia, passa o condicionador, não passa creme na raiz, não passa o condicionador, nem máscara na raiz do cabelo, deixa ela bem limpinha, passa só nas pontas, enxagua, e você vai ver a melhora, que vai ser incrível, Música Música Legenda por Sônia Ruberti